Salve, torcida Tricolor, chegando aqui no canal do Lessa com mais informações para vocês, já para começar essa sexta-feira, deixando você bem informado e com notícias relevantes, importantes, já tem definição dos potes para o sorteio da Comebol, da Comebol Sul-Americana. Foi o que restou para o Fluminense, a Copa Sul-Americana, depois da vergonha com defensores da Otiaco, é o famoso que temos para hoje, Copa Sul-Americana, sorteio na próxima sexta-feira, vamos fazer aqui já uma projeção dos times que o Fluminense poderá enfrentar nesta fase da competição. E também vamos falar sobre a nota oficial divulgada ontem para repudiar os atos, os protestos, ou o protesto feito por um grupo de torcedores do Fluminense na chegada do time lá do Paraguai no retorno ao Rio de Janeiro. Antes, deixe o seu like no vídeo, que é muito importante, sempre pedindo essa força a vocês, se inscreva no canal se você não é inscrito, não sei porque você não é inscrito ainda, por favor, se inscreve aí. Cara, não me conhece, está chegando agora, caiu de paraquedas aí, sou Vitor Dessa, setorista do Fluminense pelas redes Globo e CBN, e aqui no YouTube falando só do Tricolor, então conto sempre com a interação de vocês por aqui, que é fundamental, sem isso a gente não vai a lugar nenhum, beleza? Bom, vamos lá. Vou começar, antes de falar dessa nota oficial, que para variar não agradou grande parte da torcida, vou falar da Copa Sul-Americana. Sorteio na semana que vem, já a Ponto Globo divulgou aqui uma matéria, publicou aqui uma matéria com os potes já definidos para o sorteio. Pote 1 com Santos, Independente da Argentina, São Paulo Internacional, Racing da Argentina, LDU da Equador, Lanús da Argentina e o Júlio Barranquilla da Colômbia. Pote 2 com Defensa e Justiça da Argentina, Jorge Wilson, irmão da Bolívia, Independente em Medellín da Colômbia, Melgar do Peru, Montevidéu Wanderers do Uruguai, Oriente Petroleiro da Bolívia, Deportivo Laguaria da Venezuela, União Lacaleira do Chile. Pote 3 com River Plate do Uruguai, Atlético Goianiense do Brasil, Ceará, Banfield da Argentina e Metropolitanos da Venezuela, União Santa Fe da Argentina, Ayacucho do Peru e o 9 de outubro do Equador. E o pote 4 com Antalfagasta, Guairenia do Paraguai, não conheço esse time, não ouvi falar esse time, na verdade. Cuiabá, General Cavadeiro da Colômbia, Barcelona de Guayaquil do Equador, Fluminense do Vestacatólico do Equador e o Everton do Chile. E aí qual o detalhe, galera? Importante aqui já para a gente fazer uma projeção dos adversários do Fluminense nesta fase de grupos da Sul-Americana. Times no mesmo país não podem se enfrentar. Então o Fluminense já escapa de cara do Santos, São Paulo e Internacional. Só que no pote 1 tem ainda o Independiente da Argentina, o Racing, a LDU, Lanús e Júlio Barranquilla. Eu acho que desse grupo aqui, talvez os dois mais fracos saíram, a LDU e Lanús. A LDU, apesar que tem todo o Fantasma, a Libertadores e tal, mas enfim, eu acho que talvez seja até o mais fraco. Não sei como é que está o Lanús para essa temporada. Júlio Barranquilla, o Fluminense se enfrentou ano passado na Libertadores. Não venceu o Júnior. E aí, para mim, os mais fortes, o Racing e o Independiente da Argentina. Nesse sorteio, o Fluminense está no pote 4, então vai pegar um do pote 1, um do pote 2 e o outro do pote 3. Então, desse pote 1, o importante seria correr do Independiente e do Racing. No pote 2, não tem nenhum adversário grande aqui nesse pote 2, na verdade. O que vier, está valendo. Não dá para escolher o adversário aqui, pelo amor de Deus. Talvez o Defensa e Justiça seja o mais forte aqui. No pote 3, idem. Só que tem Atlético-NN e Ceará. Eu acho, como não vai pegar os brasileiros, então, elimina o Atlético-NN e Ceará. E aí, restam os outros aqui. Tem o Argentino, que é o Banfield. O Banfield e também o União Santa Fe. Mas também nenhum grande adversário. Então, o problema mesmo é o pote 1. Por quê? Nessa fase da Sul-Americana, só avança o líder da chave. Então, você pega um time difícil nessa primeira fase, já torna o caminho mais complicado, porque só vai avançar o líder. E aí, oito times, portanto, são classificados para as oitavas de final. Eles vão se encontrar com mais oito, que vão sair da Libertadores. Os oito terceiros colocados da fase de grupos da Libertadores, se juntam aos oito classificados da fase de grupos da Sul-Americana. E aí, portanto, teremos os confrontos das oitavas de final. Sobre Copa Sul-Americana, é isso. Só tem na próxima sexta-feira, meio-dia. E, claro, você vai acompanhar tudo aqui no canal do Lessa, para a gente saber quais serão os adversários do Flúvio nesta competição, que virou um torneio de consolação. Só vai consolar alguma coisa mesmo se o Fluminense conquistar o título depois do que aconteceu lá no Defensores Del Tiago. Mesma coisa, dia 28, tem sorteio da Copa do Brasil também, com o Fluminense entrando na terceira fase. Então, a equipe já vai conhecer também o adversário na Copa do Brasil. Só que sorteio somente no dia 28. Beleza, galera? Então é isso em relação à Copa Sul-Americana. Eu vou falar agora da nota oficial que foi divulgada pelo Fluminense. Ontem, já no final da noite, já era mais de 11 da noite quando o Fluminense divulgou essa nota. Demorou para caramba para divulgar. E aí, o que se viu foi mais uma nota que não agradou o torcedor, para variar. Mas o início da nota fala da repudia, o comportamento dos torcedores que estiveram no aeroporto, que foi um comportamento, de fato, agressivo. Isso aí eu acho que não dá para negar. Pelo menos eu encarei assim. E, inclusive, critiquei e também repudiei aqui no vídeo que eu fiz ontem para o canal. Acho que nada justifica a violência. Uma coisa é você protestar, você ir lá até xingar, enfim, manifestar a sua indignação. E o torcedor do Fluminense falei isso também, tem que botar o direito de razão. Esse é o ponto. Outra coisa é violência física. Isso aí, para mim, não existe. Não tem cabimento. A gente está vendo aí o país, recentemente passou por uma onda de tentativas muito graves, de agressões com direito a bomba em ônibus, jogadores machucados. Isso, sinceramente, a gente não tem o menor controle. Ontem poderia ter ocorrido uma tragédia, porque entra uma pessoa armada ali que você nem sabe. E pode ferir alguém, jogador, comissão técnica, qualquer um, com segurança. Enfim, que, inclusive, teve briga com seguranças entre a própria torcida. e, no final das contas, o Fluminense está ali sendo representado, porque os caras estão vestindo a camisa do Fluminense. Então, assim, infelizmente, o cara vai lá, entra, faz uma ruaça no aeroporto, bate não sei quem e sai de lá como se nada tivesse acontecido. É impressionante. Tudo isso que é a conivência das autoridades e é por isso que essas coisas vão continuar acontecendo. Então, assim, até essa parte aí que critica essa questão, a nota oficial, ok, está agindo corretamente. Só que tem esse trecho aqui que diz a reestruturação de um clube leva tempo, requer paciência. Como se a gente não estivéssemos cansados já de ouvir e saber disso. Já dissemos com todas as letras que esse é um projeto de alguns anos. A maioria entende que é um processo complexo, exige austeridade e estabilidade. Já dissemos com todas as letras, eu acho esse trecho desnecessário, sinceramente. Parece que uma afronta ao torcedor, você aí, o plano, a gente já cansou de falar aqui, já cansou de explicar, você não entende, não? Você é burro? A gente vai fazer uma vergonha aqui, outra ali, mas estamos seguindo, estamos nos reestruturando, estamos caminhando. Você é obrigado a entender isso passivamente, ver uma postura, um comportamento de um time completamente acovardado no jogo desse Rio de Libertadores, depois de ter vencido o primeiro jogo por 3x1, mas você tem que achar natural, porque a gente está aqui no processo. Foi a minha interpretação e acho que é a interpretação de muita gente, em relação a esse trecho específico da nota, que eu não gostei. Parece, de fato, uma afronta. a nota de um certo modo não surpreende, a mim não surpreende, na verdade, em nada. E outra coisa que eu notei, que eu senti falta, ausência aqui nessa nota oficial, foi o pedido de desculpa. Para mim, essa nota oficial, ela deveria repreender, repudiar os atos ocorridos, violentos, os que foram violentos, no aeroporto naquele dia, e depois apenas se recolher e pedir desculpa ao torcedor. E nada além disso. Pelo que o time apresentou, pela vergonha que o Fluminense passou, não só pelo resultado, pela postura do time em campo, uma postura acobardada de um time pequeno que não condizam a grandeza do Fluminense. Não teve aqui um pedido de desculpa torcedor do tricolor, desculpa, realmente tivemos uma atuação deprimente, abaixo daquilo que podemos fazer, que podemos mostrar, que podemos apresentar. Bem, não achei aqui. Então, assim, faltou mais humildade aqui e entendimento que o torcedor está cansado já de ouvir que estamos passando por um processo de reestruturação, de reformulação, que vai levar anos. O torcedor está cansado de saber disso. Só que não significa que vai assistir passivamente o que ocorreu naquele dia no Defensor de Alteaco. Ninguém tem sangue de barata. E, claro, eu não estou falando aqui do que ocorreu no aeroporto. Já estou repetindo. Estou falando de protesto das mais variadas formas, inclusive nas redes sociais. que o Fluminense está nesse processo de reestruturação, ok. Mas é por isso que a torcida vai assistir a tudo de forma passiva e aceitar situações como que ocorreram na quarta-feira. Exige austeridade e estabilidade. Austeridade. Bom, o Fluminense contratou jogadores veteranos com salários altos, contando com dinheiro, em parte, pelo menos, que não vai ter mais. Seriam as premiações ou as premiações da Libertadores. Está aí o resultado. Já está devendo o mês de fevereiro. E aí, o que faz? Vai lá, pega a sua principal joia, o seu principal jogador, o seu ganho de destaque, a sua mina de ouro e vende por mixaria. E essa é a austeridade. Então, você fica devendo porque tem que bancar um time caro, acaba saindo das competições, vende jogador barato, vende uma joia barata para manter o clube minimamente ali em dia por um tempo. Não sabe até quando. Então, essa, não sei se está havendo austeridade na compra de um lateral esquerdo de qualidade técnica no mínimo duvidosa, vai ser bomboso aqui, por nove milhões de reais. O Caio Paulista está avaliado em 16 milhões de reais, comprando 50% dos direitos por oito milhões de reais. Então, assim, são alguns pontos que, para mim, não fazem muito sentido. Mas, tanto é que eu fiz questão de destacar aqui essa nota oficial. Faltou para mim, acima de qualquer coisa aqui, até em detrimento dessa, dessa, desse trecho, faltou para mim um pedido de desculpas da torcida. Vamos continuar trabalhando, olhar para a semifinal do campeonato cariótico, vem aí com a opção americana. Um desculpa, um singelo pedido de desculpa. Não teve nessa nota oficial. Bom, é isso, ao longo do dia a gente vai voltar com muito mais novidades e informações aqui no canal do Lessa. Fiquem ligados aí, deixe seu like e seu comentário aqui sobre o vídeo, claro, que você concordou, que você discordou. Enfim, estamos aí para trocar ideia. Na medida do possível eu vou respondendo a vocês aqui como eu sempre tento fazer. Beleza, pessoal? Tamo junto aí, em Té. Tchau.